Uma das piores coisas, na minha opinião, é o financiamento da campanha por parte da empresa. No Brasil, entre outras situações difíceis que nós temos que enfrentar, nós temos que enfrentar essa. Pessoas que não têm base popular se elegem porque têm apoio financeiro. Uma vez eu perguntei a um político, pra pessoa próxima, qual era a pior coisa? Ele disse uma campanha longa, porque o seu dinheiro acaba e os que têm mais dinheiro compram os seus cabos eleitorais. Isso bem mostra o poder do dinheiro numa eleição. A hora que acabar, isso quem vai se eleger? Desgraçadamente, é gente de rádio e televisão. Porque como eles falam pro público, eles se elegem. Há verdadeiros imbecis que conseguem se eleger porque falam pro povão. Um povo ainda inculto vai nessa conversa. Esse é o perigo que sobra quando não há dinheiro. Mas fora daí quem é? É o cara que milita junto ao povo. É o sujeito que trabalha em organização sindical, por exemplo. É o sujeito que realiza obras de benemerência. E é assim que deve ser. São as pessoas ligadas ao povo que devem se eleger e não as que não têm ligação com o povo. Eu acho a Constituição Brasileira excelente. Você veja uma Constituição que diz quais são os objetivos da República Federativa. Estão no artigo 3º da República Federativa do Brasil. E ela começa por dizer uma sociedade, constituindo uma sociedade livre, justa e além de tudo solidária. Tem que ter as três coisas. Essa é uma Constituição maravilhosa. Uma Constituição que coloca como fundamento da ordem econômica os princípios que ela coloca. E quando trata da ordem social, ela valoriza em primeiro lugar a valorização do trabalho. E depois é que vem o tema do capital. Essa é uma Constituição excelente. Mas é desrespeitada. Ela é desrespeitada. O que nós precisaríamos mudar, precisaríamos aplicar a Constituição. Nós não precisamos de reforma da Constituição, nós precisamos que cumpra a Constituição. Quando tiver gente que quer cumprir a Constituição e que tome algumas providências alimentares, a gente tem que regular a imprensa. Não é possível que os meios de comunicação deitem e rolem, pintem bordem, façam o que bem quiser.